O nosso Jorge Wilson, que é o xerife do consumidor, que participa aqui ativamente do nosso programa. Agora, Jorge, hoje se faz necessária uma explicação para o povo de São Paulo e outros estados brasileiros que estão sofrendo com essa situação. Pessoas que estão chegando nas estações de trem, aliás, trem está funcionando. Agora, estação de metrô, praticamente todas fechadas ou com funcionamento muito lento. Os ônibus não circulando não só na cidade de São Paulo, mas também em outros municípios aqui da região metropolitana. Como fica o consumidor de São Paulo nessa situação? É muito triste, Bate. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. O artigo 22 é lei federal, Bate, é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E ele é bastante claro. Ele diz o seguinte, os órgãos públicos por si, Bate, ou suas empresas, ou permissionárias, ou concessionárias, são obrigados a prestarem serviços eficientes, com qualidade e aos essenciais contínuos, Bate. É um absurdo hoje o cidadão estar passando o que está passando no nosso país. Hoje, o cidadão que paga os seus impostos, que tem direito a contraprestação com qualidade, está recebendo isso. Quer dizer, manifestações que, na verdade, estão o quê? Tirando o direito de ir e vir do cidadão. Agora, o consumidor, não é o passageiro que se sentir prejudicado de estar perdendo hoje, o dia dele, seja com metrô, seja com ônibus, pode pedir, por exemplo, uma passagem a mais, duas passagens a mais? Sem dúvida, ele pode reclamar, pode, inclusive, mover uma ação contra o Estado, contra o município, porque são obrigados ao quê? Ao fornecerem ao quê? Ao cidadão que trabalha. Imagine o seu abate, uma pessoa que está doente hoje, está precisando ir ao médico, medicamento que precisa chegar e não chega a medicamento. A situação é muito grave. Esse dano, o Estado é obrigado a reparar esse dano. Está na lei, é lei federal, não sou eu que estou dizendo. Agora, muitos paulistanos também têm compromissos, não é, Jorge Wilson? Estou aqui com o nosso xerife do consumidor, aliás, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço em nome do povo de São Paulo, do Estado de São Paulo, porque, afinal de contas, nós, consumidores, a gente se sente, às vezes, tão abandonado. E quando vem essa oportunidade de resolver o problema de uma maneira fácil, como o nosso balanço aqui da Record faz, como também o nosso Celso Russomano faz, isso daí é muito importante. Agora, as pessoas que têm compromisso hoje marcado, com órgãos públicos, e se não for hoje, perde a vaga. O que é que pode fazer nesse caso? Bate, não só o compromisso com o órgão público, você que é profissional liberal, você que vai precisar de ir até uma reunião, que essa reunião vai te custar, inclusive, um contrato, que você possa fechar esse contrato, e se gerou esse prejuízo para você, você pode ajuizar uma ação, sim, contra o Estado. Não só pode, como deve, Bate. É muito importante, porque muitas pessoas acabam fazendo o quê? O cidadão, o cidadão de bem, o trabalhador, aquele povo sofrido, aquele povo que trabalha, que luta a vida toda, e que paga os seus impostos, Bate, sofre, sofre com essas greves, dessa forma, e acaba deixando para lá. Não pode deixar para lá, precisa cobrar os seus direitos. Entre com uma ação, ajuíze uma ação contra o município, contra o Estado, porque o Estado é obrigado a oferecer a segurança que o cidadão precisa ao transporte público de qualidade para todo cidadão, Bate.